Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana? Tudo lindo? Como é que vocês estão? Estão bem? Opa! Está tudo bem com vocês? Tudo maravilha! Muito bem! Estamos de volta com mais um programa Pânico, são programas especiais que nós temos aqui, todos gravados devido ao grande sucesso que nós tivemos nas férias. Sim! Então nós teremos vários programas gravados. Reprise eterna! Vai ser uma reprise eterna porque as reprises nos deram muita audiência e o programa foi muito bem nas férias graças ao nosso público fantástico que nos acompanha em todo o Brasil. Fiel e querido. Fiel, querido e amado. É isso, Zuzi? É isso aí. Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Tudo bacana? Tudo bem. Inovação aí, né? E uma inovação, acredito, né? Uma inovação, inteligência artificial, muita inteligência artificial, processos de Samidana com o Veigo... Claro! É importante salientar. É importante salientar que a nossa equipe jurídica estará de plantão e qualquer coisa que nos venha ferir, iremos entrar com o processo. É isso, professor? Nada como a justiça. A justiça. O peso da justiça. Cairá sobre... Sim, exatamente. Agora usaremos também esse dispositivo legal com o nosso corpo de jurados, comandado por nada mais, nada menos, do que doutor Durso. Doutor Durso. Doutor Durso. Comprei dois telefones. Então, então, teremos, neste momento, um panda criado pela inteligência artificial, que fará, ele fará, nós... Intervenções. O trabalho de dez pessoas também. É um trabalho fantástico de tecnologia que nós mandamos trazer. Porque teremos um panda que irá fazer uma participação, uma aparição no programa. Evidentemente, a gente não vai ver, porque temos um panda que é uma inteligência artificial. Ele não existe. Ele é... O professor Samidana criou... Desenvolveu. Desenvolveu este projeto justamente para o nosso programa. Exatamente. Só que tem um problema. Ele ainda não fala o panda. A inteligência ainda não... Calma. Não fala. É tipo um avatar. Deepfake. É um deepfake. Deepfake. É um deepfake. É um panda fake que nós temos aqui no programa. 3D. É 3D. É uma tecnologia nova que a Jovem Pan mandou trazer. Maravilhoso. Diretamente. De Harvard e os alunos. Dos Estados Unidos. Está lá. Perfeito. Vendi aqui no Qualho, na Praia Grande. Agora está aqui. O que mais? O que mais que nós temos? Ele é bonitinho. Olha só. De inovação. O cenário. Ele só está do lado errado. Ah, o cenário. Sim. Por favor, dê uma geral. Está lindo. Está chique, hein? Está chique. Elegante. Detalhe, estas mesas que aqui estão, estas bancadas. Mais de mesa. Custaram o preço lá de Brasília. Pois é. Foi o mesmo fornecedor que faz para... O mesmo arquiteto. O preço da cama. Caríssimo. Porém, tem rodinhas. Vejam. É um cenário móvel. Você pode mudar. Olha, você pode... Você faz o que você quiser. Pode ver um outro jornal. Eu faço, por exemplo, aqui. Vira a mesa. Para onde quer. Corta para mim. Maravilhoso. Olha só. Vejam como a televisão é fantástica. Legal. Mas custa uma fábula. Se não me engano, custou sem pau nesses dois aqui. Bem mesa de cadeirante. É um roubo. É um roubo. Mas... Mas é chique. Mas tem rodinha. Sensacional. É funcional. Pode fazer outro jornal. É o Jornal da Manhã. Muito bom. Você pode brincar de carrinho. Parece musical da Brodo. Eu troco o cenário. Pode ser corrida de mesa. Chupa Bonner. Então, teremos programas gravados como se fosse ao vivo. Sim. Isso. Ótimo. E também é uma novidade que vocês poderão ter. Lógico. Porque a gente preparou, né? Exato. É isso. Não fez nada nas férias. Mas vamos falar mal, né? Vamos. É isso. Lógico. Vamos. Vamos meter o pau. Então, o nosso boa tarde para você que sobreviveu em 1993 até 2023. Como é que vocês estão? Já estamos em 24. Gravados, evidentemente. Isso. Estamos de volta sem nenhuma novidade. Algumas, como eu já mostrei para vocês, mas é o programa Descabido, o programa Pânico. É isso aí, bichão. Estamos aqui nas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que deveria voltar em abril. Mas você sabe que estamos aqui com esta coisa sensacional que é uma espécie de uma gravação. É uma novidade. Inteligência Artificial está dominando tudo. O chat tem que saber. É ao vivo ou é gravado? É o futuro. O chat... Oi? O chat está na dúvida se é ao vivo ou é uma reprise. É um gravado ao vivo. É uma... É uma... É uma gravação ao vivo. É uma gravação inédita. É tudo reprise. Reprise inédita. É coisa nova. É coisa nova. Certo? É isso aí, Morgadinho. É isso aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Vai lá, ó. É isso aí, Morgadinho. É isso. É lá. Muito bem, senhoras e senhores. Morgadíssimo. Oi, diga. Me fale uma coisa. Falo. Eu falei que não ia funcionar. Não deu leitura. Mas é esforçado. Não deu leitura. Eu tenho... Eu tenho... Eu segurei, mas não deu leitura. Produção esforçada. É uma tecnologia muito nova. Eu falei que era... É que o Semi não testou. Eu falei que tinha que comprar o sistema da Disney. Esse é o que eu tô falando. Esse é do seu Word. Esse é o versão gratuito. Esse é o versão gratuito. Essa inteligência artificial... A inteligência artificial, ela é que nem o GPT. Sabe? Então é uma coisa nova. É a primeira versão. Mas ela vai... Ela não paga. Ela vai dar risada, esse filho da mãe. Não é a premium. Não é a versão premium. É a versão paga. Ele torce pra dar errado. É uma versão que a gente tá... Não, mas vai ter muita coisa de inteligência artificial. Exato, isso é bom. Que a gente tá bolando aqui pra vocês. A gente tá aprimorando. Isso. Tá aprimorando. Vamos ver. É artificial. Não sabe se é inteligente. Mas tenham paciência, porque é uma coisa que ela própria... Isso. Ela se resolve. Tem que ir alimentando a inteligência. Ela vai se resolvem. É, isso aí. Bom, muito bem. Continua. Pelo menos... HH4. HH4. Menorou bastante. É. Menorou demais. Esse é o... Tá igual lá o Stallone falando. Tô ligado. Eu tô na besta barata ainda. É o Stallone mineiro. E aí, Fusil, como você tá? Tô curado. Tô curado. É, mas aí não é dente, né? É problema de corda vocal, mas essa é a pauta, a saudade da rua. Vamos num lugar novo hoje, né? Chega, né? Cansamos já, né? Não é mais paulista? Não, cansamos. Mas foi uma surpresa hoje. Ah, é? É, óbvio. Tem que mudar, né? Qual é a pauta? Você vê 2024 com otimismo ou pessimismo já nesse finalzinho de mês? É a bruxa suja. É. A partir de amanhã começa a melhorar, viu, amigo? A partir de amanhã começa a melhorar a pauta. Aí começa a engrenar o time. Amanhã ele vai organizar melhor. Amanhã ele vem trabalhar. Muito bem. Zuzi. Fala, Milhão. Tudo bem? Pauta no programa de hoje. Teremos presenças encantadoras. Fantástico. Eu diria aí a volta, né? De toda a sapiência, a análise do nosso grande mestre, o Roberto Mota, que vocês adoram. Pauta é bom demais. E a presença também de um dos maiores pensadores dessa nação, o filósofo e escritor, que é o Luiz Felipe Pondé. Olha. Pondé é o pensador. O Alba acompanha muito o Pondé. Uma das cabeças pensantes do Brasil com mais... E precisa, viu? Muito brilhante. Nós precisamos... Tá aqui o livro dele, ó. Abrir a cachola, Emiliano. Diálogos sobre a natureza humana. Isso é importante, né? Depois da pandemia, como que o ser humano ficou confuso. A pandemia já faz tempo, né? Não, mas também... A pandemia já acabou faz tempo. Agora lá o Tedro já quer lançar outra. Já vem outra. Não, já vem outra. Vem uma piora. Ele já quer a pandemia nova. Não é? Sexta onda. As videntes falaram que esse ano vem mais uma vez. Ah, vem. Todo ano elas falam. Todo ano tem. Talvez uma hora elas acertem. O que mais? O que mais? Muito gostoso, estúdio. Achei despojado. Você gostou? A gente vai pegando no tranco, né? Porque ao longo do programa falta um pouco, né? De jogar. Porque a gente tá sem jogar. Esse programa vai ao ar dia 29 de janeiro. É um dia 29 de janeiro. E o detalhe é que são notícias atuais da época. Ah, sim. Exatamente. Isso é bom. Isso que é a diferença. A inteligência artificial realmente chegou. Trabalhou a nosso favor. Chegou para ficar. Professor Samidana irá processar o Intercept. Sim, sim. Ó. Provavelmente. Nosso corpo jurídico está atento. A nossa bancada, eu diria. Qualquer problema com a gente, a gente vai processar esse ano. Exato. Iremos usar esse dispositivo legal. E vamos nos proteger através dessa ferramenta, porque a gente utilizou no ano passado. Você sabe que o algoritmo pode nos pegar através de falas, notícias. Fomos muito prejudicados pelo algoritmo. Desmonetizados. E agora utilizaremos o algoritmo para entrar na parte jurídica e se proteger, Samid. Boa. E pecuniária. Vou mostrar. E a gente tá fingindo que é ao vivo. O algoritmo entende que é ao vivo. A gente já deu. Já tá no zero pra gente. Exatamente. Já tá um a zero pra gente. Ah, o algoritmo já sabe. Não, não. O algoritmo não percebeu que a gente não tá ao vivo. Entendi. Ele finge que é ao vivo. É, ele acha que agora são meio-dia e vinte do dia vinte e nove de janeiro. Entendi. Não é? Tá gravado. Muito bom. Mas graças à inteligência artificial, as notícias são atuais. Isso. Veja, põe o Schwarzenegger de novo. Vamos lá. O Stallone. O Stallone. O Stallone, desculpa. Stallone. Da tela. Stallone falando em inglês. Isso seria se o Silvestre Stallone falasse em português. Isso é original. Silêncio. É estranho. Ator talentoso, escritor e diretor ruins. Percebam que apenas um detalhe. Ator. É. Escritor. O sotaque. É o sotaque americano. É o Neto. Ele seria o homem. Então a nossa inteligência também está chegando lá. É o Stallone de Atibaia. Ele é do interior paulista. O Neto que gravou. Ele fica na casa do Reginaldo. Ele é vizinho do Reginaldo. Olha o Fred Mercury também. Foi lá. Mas tem. Mas eu não tenho mais nada para fazer. Ai. Eu preciso. Eu não posso me tornar um chefe ou algo parecido. Eu não sei cozinhar. Cozinhar. Eu sei que posso parar de fazer isso e apenas viver com o meu dinheiro. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Você é da manga. Eu quero trabalhar porque eu fico entediado. Vou ficar entediado. Entediado. Então eu estava pensando que sei que haverá um momento em que não poderei correr pelo palco porque será ridículo. Eu sei que chega um momento em que você tem que parar. Mas a música ainda será minha. Então quero dizer. Tenho que pensar no que posso fazer. Não vai dar muito certo. Não. Não. É assim. Eu não gostei. É a versão beta. Vai chegar na versão premium. Eu gosto da dublagem ruim. Que é com criança que mulher faz. Ah, sim. Eu gosto daquelas bem ruins. E aquela atrasada. Aquela atrasada que eu tenho com o delay. Mexa seu traseiro gordo, Stuart. A gente gosta de ser saudável. Não seja tulo. É isso aí. Pé na tábua. Zuzi. Pois não. Como é que você está, meu querido? Estou bem, estou bem. Está tudo tranquilo? Está. Está tudo tranquilo. Eu nunca estou. A gente sempre começa semi-tranquilo porque temos a nossa vida pessoal e a vida profissional. Na vida profissional ficamos muito felizes aqui com o outro. Você gostou da exposição? Eu achei legal. Fico um pouco chateado que eu gostaria de uma mesa porque o mais desorganizado sou eu. Pode reparar que sempre eu caio a folha. Reparem que a mesa anda. Maravilhoso. Mas a mesa está muito bonita. Está muito linda. Está bem projetada. Parece aqui o Teleton também. Houve investimento. Houve investimento. As ligações, sabe? Quando recebe as ligações. Ligações do Teleton. Esperança. O telemarketing. O telemarketing da Evic. Mas ficou bonito demais. É, não é? O que mais? Vamos seguir porque é incrivelmente pensado nesse programa. Na resenha tem uma surpresa. Olha a resenha. Olha o horário. Sobre inteligência artificial. É, a gente está pegando o time, né, Miriam? O bom é que é gravado. Depois edita. Coloca aí a vinheta. Então a gente vai fazer rapidamente. Olha ele aí. Solta a vinheta. Olha ele aí. Olha que saudade, que saudade do Zuzu, aí. Olha a saudade do Zuzu, aí. Olha o Zuzu, aí 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 o Zuzu. Fez lá uma graça. Esse é o pântaro. Emílio, é o seguinte. Já que a gente abordou tanto o assunto inteligência artificial, pensando como eu coloquei esse ali no começo do programa, algumas das notícias eu fico com receio de dar para a população. O que fizemos? Agora é um teste com a inteligência artificial. Nós pegamos a voz do Galvão Bueno. Certo. E eu fiz a notícia. Com a voz do Galvão Bueno. Com a voz do Galvão Bueno, mas detalhe. Ela precisa ser estudada porque você... Não, é tudo estar sendo melhorado. Isso. Sim. É isso aí. É que nem lá o Stallone. Perfeitamente. Exatamente. E aí o que acontece? A gente vai falar dessa história do Biden e a fronteira. Você sabe que está pegando uma possível guerra civil nos Estados Unidos. Não, isso é conversa também. Talvez sim, talvez não. Tem o negócio do Texas. Tem o negócio do Texas e a gente vai... Não sabemos se vai dar, mas como seria essa midana se o Galvão Bueno desse a notícia? Ah, sim. Então vamos lá, vamos ouvir. Então vamos lá, na tela e coloca as imagens aí. Tem imagem? Bem, amigos, vamos ver como é que se comporta o Biden e a fronteira. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por cinco votos a quatro que funcionários federais retirem os arames parpados. 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 Colocar o estado da região do Texas. Mesmo depois da determinação do governo do Texas, o republicano Greg Abbott afirmou que colocará-me mais barreira... Vejam como é ruim. Maravilhoso. Ela é esforçada. É muito bom. Mas você gravou. Não, eles falam que essa porcaria vai destruir o mundo. Vai. Não é um negócio. Não, é... Não, parece. Mas é maravilhoso. Mas você gravou... É, o detalhe é o seguinte. Eu fiz a entonação do Galvão. É uma porcaria. Você já fez uma pré-imitação ali. Uma pré-imitação. Você fez a respiração. A respiração. Só que aí você tem que pegar o áudio do Galvão Bueno. Certo. Alimentar, né? Alimentar pra máquina. Pegar a entonação. March and learn, que você me fala tanto. Muito legal. Né? Bom, é isso aí. Então, tá bom. É. Sucesso. Sucesso. É sucesso. Muito bom. Horrível. Agora... Ainda bem que é gravado, dá pra tirar essa parte. O Alba, que gosta muito dessa história dos Estados Unidos. Não sei se você viu o que aconteceu. Aí, notícia de última hora. O Trump, obviamente, tá culpando, né? O vovô Biden. Claro. Porque três militares americanos foram mortos e dezenas ficaram feridos em um ataque com drones e milhão na Jordânia. Não sei se você acompanhou. Sim. Perto da fronteira, Samidana, com a Síria, o Joe Biden, obviamente, atribuiu o ataque que ocorreu no sábado, dia 27, agora. Agora, passado da reprise, né? Ao grupo apoiado pelo Irã. E aí, o que ele fez? Ele prometeu que os Estados Unidos responsabilizará todos os responsáveis no momento da maneira. Tá lendo mal, hein? É que o Panta ainda tava me batendo aqui. E aí, o que aconteceu? O Trump se pronunciou. O Trump se pronunciou. Porra, você não deu pra treinar a leitura? Essa é a inteligência artificial. Agora, lendo bem, o que acontece é que existe uma disputa de novo nos Estados Unidos. O Donald Trump tá culpando o Biden por ser um velho gaga e não ter a capacidade de organizar, né? A força dos Estados Unidos. Ele imitou ele. Né? Ele tá zoando ele. Agora, essa disputa norte-americana, o Trump, Emílio Surita, me parece que... Favoritaço. 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 Todo mundo. Calma, calma. O Ron DeSantis saiu do jogo. Sim. Saiu do jogo, amigo. Sim. E passou a bola pra ele. Calma, eleição, eleição, você só sabe a hora que forem abertas as urnas. É, isso eu tenho que concordar com o Emílio depois de quatro anos de pânico. Tem a moça. Só que é o seguinte. Não, a moça ruim. A moça é ruim, a moça chamou o nome de gaga. É, isso aí é claro que vai... O Trump está gaga. Você acha? Também. O Trump jamais errou. E dessa vez ele cometeu três erros. Qual foi o nome? Agora, no discurso que ele fez. No último discurso, vocês não estavam acompanhando? Estavam diferentes, né? Ah, lógico. Acompanhando. Estava curtindo as cegazinhas, né? Vimos, vimos. Estava lá no México, cara. Estava. Estava acompanhando. Então, ele está tão gaga quanto... Porque ele também tem oitenta anos. Setenta e setenta. Também certinho, certinho também não. Bom, as eleições eram em novembro. Ele já deu... Está engasopando também. Temos um que a gente conhece bem. Esse aí é difícil de bater. Que é o Biden. Não é? Já foi. Temos outros, se você olhar aqui para os nossos... Para os nossos lados. Tem um também que já está nesse caminho, falando muita bobagem. E temos agora o Donald Trump. Mas esse... E esses caras é perigoso porque eles têm o botão da bomba. Exatamente. E só para contextualizar um pouquinho, eu uso essa questão aí do Biden. Claro que o Trump vai querer ganhar eleitoralmente em cima dele. E tem também um negócio que ficou ruim para os democratas no começo do ano. Foi a tal da lista do Epstein. Quem visitou ou não? Opa! Isso aí também, eles estão ganhando bastante... Estão fazendo de palanque político. Que é um playboy, né? Que já não está entre nós, mas ele fazia festas maravilhosas. Ele levava a turma para lá. Mas tem a acusação que tinha menores. Meninas. Faziam massagens. Meninas e meninas. Meninas? Meninas e meninas. Sim. Na ilha estava possivelmente o Bill, né? Exatamente. O Bill padre. Bill... Bill... Não. O Bill Pinton. Bill Pinton. O Bill Pinton. O Bill ia. O Bill ia. O Bill ia. O Stephen Hawking. Stephen Hawking. Alguém levava ele. Sozinho ele não ia. Mas o Stephen Hawking só olhava. Sim. Só empurrava. Ele estava no canto. Só olhava. Ele dava choque no povo. Empurravam ele. Mas é... E ele mexia no joystick. Eu acho que era preso de porta. Tem um documentário fantástico na Netflix. Netflix. Conta toda essa história. Não sabe se ele se matou ou mataram ele. É, pois é. Para esconder arquivos. É isso aí. Vamos lá? Então agora com o dinamismo. Tem uma treta muito boa para a gente falar. da ONU que você deve ter acompanhado, Samidana. Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá e Austrália. Além de Holanda, Suíça, Finlândia. O que eles fizeram? Cortaram totalmente o financiamento da agência da ONU de ajuda aos refugiados palestinos. Israel, Emilião, se acompanha essa história, acusou os funcionários do órgão de participarem do lado de quem? Do Hamas. Ô louco. Nos ataques do dia 7 de outubro que mataram mais de 1.200 judeus. Isso os caras da ONU. A ONU. Exato. Os caras estão falando que tinham infiltrados da ONU do lado do Hamas. É uma barbaridade. E aí tem uma polêmica. Amigos do Hamas. Temos alguns amigos do Hamas. Temos aqui na empresa. Gostam de falar bonito. Tem manifestação na Paulista dos amigos do Hamas. Temos aqui na... Na empresa. Eles são disfarçados de blazer e tomam negroni. Sim. Eles são... Eles vivem de herança. Eles falam muito bonito. Sim. Sabem dicas gastronômicas fantásticas. Eles são... Acolhedores. Do bem. Do amor. Isso. Mas são amigos do Hamas. Muito amigo. Vendem com unhas e dentes. Isso. Mas agora... É a carteirinha verde. Isso. É o clube. É o clube. Por baixo da polo tem a camisa verde. Eles querem o bem da humanidade. Eles querem o bem da humanidade. E são amigos do Hamas. É um mundo que está zoado. Como esse programa... Qual é a inteligência artificial? Eles sabem que lá na frente a gente organiza. Organiza o que? Ah, essa situação, né? Do nosso programa, mas... Da ONU? Ah, da ONU... A ONU a gente já sabe há muito tempo, né, Emílio? Já... A ONU ela gosta de... A ONU é uma palhaçada, é político, né? Sim, tem interesse político, mas aí quando... O que vale é o dinheiro. E quando acaba o dinheiro, todo mundo fica mais manso. É isso mesmo. É isso mesmo que agora eles estão recuando com essa história. Mas ainda não resolvemos a treta Hamas e Israel, que é uma longa treta para ser resolvida. Os reféns continuam lá. Parece que vai ter ou cessar fogo, Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Bibi, que você gosta tanto, falou recentemente que está para negociar. Porém, precisam devolver os reféns. E essa história não vai terminar enquanto não devolvê-los. Correto? Perfeito. É isso aí. Bom, tem 150 ainda. 150. É isso aí. E aí as imagens foram divulgadas agora novamente para os jornalistas. Quem acompanhou viu o quanto absurdo é. Mas daí tem outra história, tem o Irã também, né, nessa... Agora que teve esse ataque nos Estados Unidos, mexeu ainda mais, ainda com o baralho. E a gente precisa de um líder forte. Só temos líderes frouxos nesse momento no mundo. Falta um líder que vai nos guiar como um Waze. Tipo? Ah, o posicionamento do Donald Trump. Donald Trump, como posicionamento político... Está engazopando. Ele pode engazopar. Está engazopando. Mas quando esteve lá, até o Kim Jong-un, deu uma regada para ele. Pois é. Verdade seja dita. Pois é. O Biden tirou a turma do Afeganistão, depois recuou. Exatamente. As políticas que ele está fazendo, ele não sabe. Ele é republicano, ele é democrata ou ele é a favor do Hamas? Interrogação. Interrogação. Sabe responder? No pique. O Biden, os Estados Unidos, jamais vai defender, obviamente, o Oriente Médio, da posição do Hamas, do Irã, porque são inimigos. Mas, quando tem um protesto, ele acena e dá tchauzinho e fala, eu sou muito bonitão. Certo? Certo. Certo. Aliás, por falar em barbaridades e coisas horrorosas que têm acontecido, né? Eu acho que o mundo está bem invertido, Albetá. Vamos lá. Já acompanharam? Eu sei que a notícia, ela é semi-nova, assim como... É boa, é boa. É semi-nova. Programa gravado. Não é velha. Ela é semi-nova para discussão. Programa gravado, você pode. Exato. Está dando sopa, não sei se você viu. Duas ativistas jogaram sopa na Mona Lisa, que fica sob um vidro blindado, que todo mundo conhece, lá no Museu do Louvre. É. Jogaram essa sopa, uma cena horrorosa. Trouxa. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais. E vai lembrar que foi possível ver o momento... Aí você vê o momento exato, que as manifestantes passaram por baixo do cordão, né? Do segurança. E gritaram... E elas gritaram pedindo o quê? Alimentação saudável. Aí vem uma questão. O que a Mona Lisa tem a ver com isso? E por que elas jogaram sopa na Mona Lisa? Por que não deram sopa para um mendigo? Exatamente. Mas era sopa não saudável que ela jogasse. Será que a sopa não era? Mas o que a Mona Lisa tem de culpa das... É que ela era cozinheira. Eu vou explicar. Por mais absurdo que seja, as pessoas querem render o bloco no seu Instagram. Na rede social. E a gente chama a atenção. E aí a gente... Não é a primeira vez, né, Sammy, que acontece isso. Não, é direto. É direto em museu. Principalmente na França, na Inglaterra. A turma gosta de render o bloco. Bando de tonto, né? Mas se fosse um morgado reclamando de comida saudável, eu até falaria. Mas essas duas piolhentas vão falar o quê, velho? É, revoltou todo mundo. Ninguém ficou do lado delas. Essa que é a verdade. É lógico. É porque é idiota, é bobo. É imbecil. Tonto. Bom, tem um assunto super interessante. Como é que você fala que ninguém ficou ao lado delas? Eu posso afirmar. Só o país. Porque eu faço o quê? Uma pesquisa no X do Elon Musk. Ah, no X. Dá pra ter mais ou menos um termômetro. Sim. Às vezes, quando os caras querem lacrar, principalmente quando fazem esse... Os ativistas falam, nossa, pray for Paris. E jamais falam pray for Paraisópolis. Já parou pra pensar? Quando você posta na rede social. Hashtag lacrei. Então, lacrando de Oliveira. Zuzu lacrandinho? Ah, eu já lacrei muito. Hoje não, mas... Então, eu tô um posicionamento mais de direito. Não sei se você percebeu, né? Republicano. Eu sou mais... Eu era um democrata. Tentei ser um progressista. Veio o Trump. Tentou. Aí eu falei, não. Os meninos estão certos. Acho que eu tenho um exagero um pouco de morgado. E eu? Não, mas... O morgado tá briguento. O morgado tá briguento. Brigou na Disney. Brigou na Disney. Brigou no cara do hot dog. Não queria me dar uma torque leg maior. Ah, vai dormir. Vamos lá. Vamos lá, Daniel. Prossiga. Eu vou fazer no final. Tá? Foi? É o finalzinho. Coladinho. Eu tenho que fazer um break? Ó. Então, eu vou fazer um break. Agora já vai entrar? Rendeu, né? Então, vamos fazer um breakzinho rapidamente para a Rede Jovem Pan. Para você que está acompanhando no rádio também. Vamos fazer o break para você de todo o Brasil. Vai lá, Reginaldinho. Olha o Reginaldo cabeludo, hein? Olha o Ervique. Uma fortalecida também. Parou de fumar o Reginaldo. Parou de fumar e cresceu o cabelo. O que mais? E a próxima é cortar o carboidrato. Olha. Reginaldão. Você sabe que essa pauta eu separei especialmente para o Samidana? Porque ele gosta de assuntos... Professor? Ele sempre vem com coisas interessantíssimas. Os ricos, os super ricos dos Estados Unidos, os bilionários como você, Samidana. Hoje não é o meu caso, mas... Eles estão tentando dar uma adriblada na morte, congelando seus próprios corpos. No quê? Na esperança de serem revividos quando a ciência descobrir como fazer isso. Você já sabe que essa técnica é a criogenia. Criogenia. Já é uma coisa velha desde a década de 50. O Walt Disney está lá. Ele está congelado. O Walt Disney está congelado desde os anos 50. Aquele está lá da Disney é ele. Ele foi nos anos 50 e falou... Não, o ano 2000, os caras já vão... Está lá até hoje. Olha lá o Walt Disney. Eu queria o Walt Disney e o Cruzeiro Novo estão congelados. Mas eles têm a esperança, obviamente, esses bilionários que eu citei aqui, de ficarem eternos. E aí que vem a polêmica. Se você é congelado, você não precisa da herança. Porque o dinheiro fica eternamente para você. Fica parado. Fica parado. É como se você estivesse vivo para sempre e esperando a... Fica congelado. Fica congelado. É mais caro que o IPTU de São Paulo. Nossa. Ora, chegou o IPTU, bicho. Nossa, que tristeza. Falaram que ia dar uma amenizada. Eu dei meu apartamento. Falei, fica com o apartamento para vocês. E PVA também, né? Essa discussão. Bom, depois a gente pode ver. PVA caro. PVA caro. Muito imposto. Mas o PIB vai aumentar, porque não tem menos feriado esse ano. Ah, aí sim. Agora vai voar. Puxa vida, por falar em imposto, falar sobre economia, a gente tem um professor, né? Professor, né? Você tá... Ah, sim. Hoje tá. Se não, o programa inteiro ficou comigo, né? É, tá impossível esse professor. Ainda bem que é gravado. Ainda bem que é gravado.